Olho pra terra, olho pro mar, olho pro céu e tudo que há E fico só imaginando como é que pode Deus me amar assim Me dê uma mãe preciosa que cuida de mim Com olhos termos, palavras de amor, pele macia, cheia de dor Essa é a mamãe, essa é a mamãe, mamãe maravilha Rainha linda do meu coração, é a obra de arte de toda a criação Mamãe é linda, mamãe é boa, te amo demais Olho pra terra, olho pro mar, olho pro céu e tudo que há E fico só imaginando como é que pode Deus me amar assim Me dê uma mãe preciosa que cuida de cheiro Essa é a mamãe, essa é a mamãe, mamãe maravilha Quando o cara e machuca, ela vem com o amor Dá um beijinho doce que tira a dor Mamãe é linda, mamãe é fofa, te amo demais Criançao limits, cuidado pro céu e tudo que Dragon Dá um beijinho doce que se torna o que você faz O que você faz dizer situações Peque intimidated, pra inflexión O que você faz com todos os deshalb Mamãe Maravilha Com olhos térmicos, palavras de amor Pele macia, cheio muito pouco Essa é a mamãe, essa é a mamãe Mamãe Maravilha Rainha linda do meu coração É a obra de arte de toda a criação Mamãe é linda, mamãe é fofa Te amo demais Abraço apertado pra me proteger Faz comida gostosa pra valer a encher Essa é a mamãe, essa é a mamãe Mamãe Maravilha Quando o cara me machuca, ela vem com amor Dá um beijinho doce e tira a cor Mamãe é linda, mamãe é fofa Te amo demais Mamãe Maravilha Mamãe Maravilha